O que é o Esporte Clube? O Guerreiro do Botinho Sobre as margens do rio Pote Nasces forte pra ser vencedor És orgulho da tua torcida Vibrando forte com muito amor Cali Guerreiro, tu és valente Meu peço amado é tradição e glória Faz a história com bola na rede Vibrando forte é mais uma vitória Guerreiro da terra, força, raça e luz Guerreiro da terra é amor por Crateus Guerreiro da terra, força, raça e luz Guerreiro da terra é amor por Crateus Sobre as margens do rio Pote Nasces forte pra ser vencedor És orgulho da tua torcida Vibrando forte com muito amor Cali Guerreiro, tu és valente Meu peço amado é tradição e glória Faz a história com bola na rede Vibrando forte é mais uma vitória Guerreiro da terra, força, raça e luz Guerreiro da terra é amor por Crateus Guerreiro da terra, força, raça e luz Guerreiro da terra é amor por Crateus Guerreiro da terra, força, raça e luz Guerreiro da terra é amor por Crateus Guerreiro da terra, força, raça e luz Guerreiro da terra é amor por Crateus A CIDADE NO BRASIL